Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? É uma ótima segunda-feira para todo mundo, mais uma semana de quarentena, de notícias que não são tão positivas, segundo a entrevista ontem no Fantástico do Ministro da Saúde, mas a gente vai seguir firme e forte nesse propósito de que tudo volte à sua normalidade o quanto antes possível, não é? Combinando com as minhas cores, está vendo? Hoje eu vim de verde, combinando com a minha palheta de cores do meu projeto. Oi, Catinha, seja bem-vinda, fada, fada querida. Nana disse, não te conheço pessoalmente, mas adoro a energia que você coloca no seu trabalho e suas ações. Beijo, beijo, obrigada. É, tem gente que só quer sugar, tem gente que só quer criticar, mas é isso, tem gente que só quer fazer mal e a gente segue fazendo o bem. E a gente segue fazendo o bem. Vamos começar? Ontem eu produzi, consegui produzir somente seis, consegui produzir somente seis da minha nova combinação, que são esses aqui, e esses três. E esses três. Vou produzir outros ainda nesse mesmo motivo, com outra combinação. E hoje, e hoje eu vou ensinar, eu fiquei pensando o que é que eu ia trazer para vocês, e eu quis trazer uma receita e um gráfico, com alguma coisa, com alguma nomenclatura diferente das duas que a gente já tinha feito. E eu achei na Círculo uma receita do querido e super competente Neide Guzman. Ele é uma pessoa, assim, fantástica no crochê da equipe da Círculo, e a gente hoje vai trabalhar com um pedacinho da receita dele. É uma receita que ele fez de uma almofada com fio Prisma. E a gente vai pegar somente o início, até formar o tamanho do nosso quadrado. Tá certo? Eu trouxe o gráfico e trouxe a receita, que depois eu vou compartilhar com quem quiser. Me chama pelo direct, que eu tenho a receita printada, e tenho o gráfico printado. Que já fica a ideia de quem quiser fazer a almofada completa, nesse padrão que Neide Guzman criou. Tá certo? Então, vamos lá? A receita traz um ponto diferente do que a gente já tinha trabalhado, que é o ponto alto duplo em relevo pegando pela frente. Então, a receita é uma trava-língua danada. Vamos começar. Todo mundo já aí com linha e agulha. Eu sigo com a minha palheta de cores verde. Hoje é o terceiro dia do encontro. Eu ensinei sábado, ensinei domingo, vou ensinar hoje, vou ensinar amanhã. E aí, na quarta-feira, a gente se encontra, cada uma já com a ideia do que vai fazer com aqueles quadradinhos que foram construídos a partir dessas aulas. Não tem regra de quantidade, não tem regra do que vai ser feito, nem que precisa ser feito nada. Cada uma, cada um vai criar o que quiser, se quiser criar. A ideia de criar uma peça foi pra que este aprendizado tivesse um propósito. Mas você pode somente aprender, participar e não criar nada. Love you, Joamada. Love you too, fada madrinha do crochê. Vamos lá. Vou virar aqui a tela. Uma receita impressa e com o gráfico. Não precisa se preocupar de printar, gente, porque eu tenho esse... Eu printei já essa tela desse gráfico e eu mando pra quem quiser que me chama lá no direct, eu mando sem problema nenhum. A gente vai começar no gráfico, né? O gráfico é mais simples no caso dessa receita. Aqui ele vai começar. Quando tem uma rodinha assim, significa que ele começou com um anel mágico. Na receita, eu quis trazer as duas coisas. Ah, ele inicia... Ele inicia com correntinha. Ah, não. Ele inicia com anel mágico. Ele não considera... Aqui, a receita de Neide Guzman. Obrigado por compartilhar com o mundo o seu conhecimento, Neide Guzman. Querido. Ele trabalhou com fio Prisma. A gente vai continuar com nossos fios. Vamos pegar aqui... Eu vou pegar... Eu vou pegar o fio verde pistache. Escolham aí a cor. Nessa receita, quem quiser trocar de cor, pode também. Vamos começar com o anel mágico. Eu não sei se eu já tinha explicado aqui o anel mágico. Vou explicar aqui. Fio menor pra dentro. Você gira aqui e faz um X. E gira aqui a mão. Tá vendo, ó? Segurei o fio do X aqui atrás. Entro com a agulha... O gancho da agulha virado pra baixo. Puxo o fio. E formo aquele elinho que imita a letra E. Venho, pego a laçada desse fio que ainda tô segurando. Fiz a minha primeira laçadinha. Que normalmente a gente não conta. Pra trabalhar... Tudo bem, Quinha. Pode trabalhar com correntinha. Quem não quiser trabalhar com anel mágico, isso fica a critério, viu? Porque tem gente que se sente meio inseguro, que não gosta, não tem problema nenhum. O anel mágico é o seguinte. Esse fio aqui que a gente vai trabalhar, ele corre, ó. Então, a gente puxa e ele fecha bem. Por isso chama anel mágico. Aqui ele fala, inicie com três correntinhas e dois pontos altos. Então, vamos lá. Uma, duas, três correntinhas e dois pontos altos. Depois, ele diz, duas correntinhas de espaço e três pontos altos. Duas correntinhas de espaço e três pontos altos. Depois, eu vou mostrar no gráfico, porque a ideia hoje é a gente comparar uma coisa com a outra. Pra gente entender a simbologia da receita. Duas correntinhas de separação e três pontos altos. Sempre, lembram que sempre quando a pessoa que escreveu a receita quer que a gente repita, observe como ele fala, ó. Inicie com três correntinhas, dois pontos altos. Aí, ele bota entre asterisco o que ele quer que você repita. Duas correntinhas de espaço e três pontos altos. Aí, ele coloca, repita de asterisco a asterisco, tá vendo? Mais duas vezes. Duas correntinhas de espaço e fecha com um ponto baixíssimo. Então, a gente já tá entendendo que a gente termina. E aqui no gráfico, é essa carreira que a gente tá fazendo. Aqui no gráfico, a gente começou com o anel mágico. Ele não considera aqui. Então, quem quiser começar com correntinha, pode começar com três, com quatro, com cinco. Vai depender do trabalho que você esteja fazendo. E você começa aqui. Três correntinhas, tá vendo? Dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. E um ponto baixíssimo. Vamos terminar essa carreira, pra gente partir pra segunda carreira. Eu já tô no finalzinho aqui. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Aí, o que é o anel mágico, tá vendo? Eu puxo aqui, ó. Ele fecha completamente. Por isso, chama anel mágico. Pra quem ainda não sabia, né, gente? Um, dois, três. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Estamos com o primeiro... A primeira carreira do nosso quadradinho feito. Na receita, vamos lá pra segunda carreira. Sejam todas, todos bem-vindos. Aos poucos, quem quiser perguntar alguma coisa, eu vou tentando ler. Aqui, ele diz na segunda carreira... Caminhe com dois PBX até as duas correntinhas de base. Inicie com três correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Entre o asterisco, ele coloca uma correntinha de espaço, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Repita de asterisco a asterisco, mais duas vezes. Uma correntinha de espaço e feche com pontos baixíssimos. Então, vamos ver o que é que ele tá querendo dizer. Porque a receita, a receita confunde porque a gente repete muito, mas não tem mistério. Vamos aqui. Ele falou que a gente andasse com dois pontos baixíssimos até o espaço de duas correntinhas, tá vendo? Três correntinhas pra subir, dois pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Isso aqui é a quina do quadrado. Uma correntinha de separação, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, uma correntinha de separação. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, uma correntinha de separação. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, uma correntinha de separação pra fechar com baixíssimo. Então, a gente tá fazendo as quatro quinas do nosso quadrado. Vamos lá? Deixa eu só acenar aqui pras pessoas que foram chegando. A gente vai andar aqui, ó, gente, com o baixíssimo. O baixíssimo é aquele ponto que a gente entra sem nada na agulha, só com a correntinha da laçada que a gente tá trabalhando. Puxa o fio e passa de vez. E vamos entrar aqui, ó. Eu fiz três. Observem que ele fala lá que a gente ande somente com dois. Por que que eu fiz três? Não tô querendo mudar a receita dele, não, hein? É gosto. É preferência individual. Por quê? Eu vou começar com minhas três correntinhas já daqui de dentro. Então, eu fiz um, dois, três, mais dois pontos altos. Duas correntinhas de separação, mais dois pontos altos. Desculpa. Duas correntinhas de separação, mais três pontos altos. É a nossa quina. Sempre na quina, a gente vai trabalhar assim. Uma correntinha de separação. Vamos pro outro espaço de duas correntinhas. Repetir. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais três pontos altos. Quem quiser depois me manda um direct que eu vou... Eu printei a tela, tá no site da Círculo, mas quem quiser não precisa lá procurar. Eu tenho tanto a receita escrita quanto o gráfico printado. Essa é uma receita de Neide Guzman, que fez uma almofada belíssima com fio Prisma. Uma correntinha de separação. Vamos pra última quina do nosso quadrado. Eu não tenho intenção, nem nunca tive, de me apropriar do conhecimento, nem da criação de ninguém. O meu objetivo aqui é propagar mais conhecimento, é ensinar, é poder ajudar quem tem dúvida. Com muita ética, com muita seriedade, com muita dedicação. Fiz a última correntinha aqui e vou contar uma, duas, três e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Agora, na nossa terceira carreira, começa o nosso ponto diferente, que é o ponto alto em relevo pegando pela frente. Diferente, eu tô querendo dizer que diferente na receita, tá, gente? A gente, hoje em dia, precisa tomar muito cuidado com o que fala, porque as pessoas estão interpretando a gente de forma equivocada, né? Mas, vamos fazer nosso trabalho. Terceira carreira. Caminhe com dois pontos baixíssimos até as duas correntinhas de base. Inicie com três correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Lembram que isso aqui é a nossa quina. Agora, uma correntinha de espaço, um ponto alto, um PADRF. Meu Deus, o que é isso? PADRF. Ponto alto, duplo, em relevo, pegando pela frente. Vamos fazer. Obrigado, Quinha. Você também é uma pessoa maravilhosa. Pessoas como você que fazem com que nossa caminhada siga em frente. Obrigada a todas vocês que estão apoiando e que estão curtindo esse meu projeto. Pegando, gente, esse ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente, é na primeira carreira. Na primeira carreira de pontos altos. Então, antes de eu ler toda a receita, que é uma trava-língua danada, eu vou fazer com vocês, tá certo? Olha o símbolo do que é o ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente. Era essa novidade que eu queria trazer pra vocês. Deixa eu dar um foco aqui, aqui. Então, a gente fez ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, chegamos no nosso espaço. Vamos fazer três correntinhas, dois pontos altos duplo, ou dois pontos altos, desculpa, duas correntinhas, três pontos altos. A nossa quina, já sabemos como. Desculpa, tô aqui na terceira carreira, comi uma mosquinha aqui. Não posso mexer a mão pra não sair do foco. Aqui, ó, gente, depois da nossa quina, a gente faz uma correntinha de separação, que fica bem em cima desse grupinho aqui de três pontos altos. E aqui, a gente vai fazer um ponto alto, um ponto alto duplo. Olha como é o símbolo do ponto alto duplo. O ponto alto duplo, ele tem dois cortezinhos, e ele faz esse ganchinho aqui. Esse ganchinho aqui, significa que é ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente. Só que você não vai pegar nessa segunda carreira, você vai pegar na primeira carreira. Certo? Não fiquem agoniados. Vamos fazer, na prática, o que é que ele tá dizendo aqui pra gente. Vamos caminhar. Esse pezinho que vocês estão vendo aí em cima da tela é de Pepeco, meu filho, que tá aqui. Chega um pouquinho pra cá, filho. Aí, pra não atrapalhar o pessoal de ver. Três correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas de separação e três pontos altos. A nossa quina, que já sabemos que vai ser sempre assim. Quem quiser aqui, nesse momento, pode trocar de cor, né? Eu não vou trocar, não, pra não atrapalhar vocês de entenderem o que é que eu tô fazendo. Fiz a correntinha de separação, que vai ficar em cima desse grupinho. Nesse espacinho aqui, é que eu vou fazer um ponto alto. Ponto alto duplo, eu dou duas laçadas na agulha. E vou pegar aqui, ó, gente. No meio da primeira carreira. Vamos lá de novo. O que é que eu fiz? Dei duas laçadas na agulha. Eu não tenho três pontos altos aqui na primeira carreira. Eu, por que pela frente? Porque eu pego a minha agulha, pela frente do ponto, tá vendo? Pego a laçada, e aqui, ó, estico um pouquinho pra cima, porque ele precisa atingir essa altura. Tiro dois, tiro dois, e tiro dois. Ponto alto duplo pegando pela frente. E faço mais um ponto alto aqui, nesse mesmo espacinho. E aí, ele vai ficar com esse frisozinho. Sigo com uma correntinha de separação. A gente vai fazer de novo lá no outro espaço. Vamos pra nossa quina. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Três pontos altos. Uma correntinha de separação. E vamos pra o próximo espacinho. Laçada normal, um ponto alto normal. Duas laçadas na agulha, porque é ponto alto duplo. E vamos pegar no meio, no ponto alto do meio, do bloquinho de três da primeira carreira. Pegamos a laçada, tiramos dois, tiramos dois, e tiramos dois. E aqui, a gente faz mais um ponto alto nesse espaço. Uma correntinha de separação. E seguimos pra outra quina. Uma, duas. Eu vou conferir aqui no gráfico. Lembrem sempre que quando a gente tá fazendo uma coisa nova, de receita, que a gente nunca fez, é sempre bom olhar carreira a carreira, pra evitar que a gente se frustre se tiver que desmanchar tudo. É isso mesmo, eu quis confirmar se depois desse bloquinho aqui, do ponto alto em relevo, eu tinha duas correntinhas de separação, e é isso mesmo. Vamos seguir com essa carreira. Já fiz uma correntinha de separação aqui, vou pra o espaço de correntinha e faço um ponto alto. Ponto alto duplo, ó, gente, duas correntinhas na agulha. Tira o pé, filho. Venho pra primeira carreira, pego aqui no meio do ponto, no ponto central dos três pontos pela frente, por isso ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente. Fiquei com uma, duas, três, quatro laçadas na agulha, tão vendo? Vou tirar duas, vou tirar duas, vou tirar duas, e vou tirar duas. Mais um ponto alto. E uma correntinha de separação para fazer a última quina dessa carreira. Um, dois, e vou fazer mais três pontos altos. Pra quem chegou hoje, eu tô trabalhando com a linha Charme e agulha dois e meio, mas fica aí cada um ao critério do que tem, do trabalho que quer fazer. Uma correntinha de separação, um ponto alto, duas laçadas na agulha, ponto central do grupinho de três pontos altos da primeira carreira. Pega a laçada pela frente, estica um pouco e vai. Tira dois, tira dois e tira dois. E outro ponto alto aqui nesse mesmo espacinho. E uma correntinha de separação. Conta um, dois, três e fecha com um baixíssimo. Olha que coisa bonita, vai ficar sempre com friso. Quem quiser trocar de cor, pelo gráfico, como você sabe que é pegando pela frente, Ju? Então, Lê, eu teria que ter trazido um que mostra que não é, que pegando por trás. Mas o que eu sei, como é que eu sei que é pegando pela frente? Porque o desenhinho tá assim, virado pra esse lado. Eu vou pesquisar e amanhã eu trago um gráfico que mostro pegando por trás, pra vocês verem a diferença. Combinado? Eu quis trazer um gráfico que tivesse algo diferente, mas não pensei nessa dúvida importantíssima que a Lê trouxe aí pra gente. Eu sei que é pegando pela frente, por quê? Primeiro, Lê, ele mostra aqui, todo gráfico tem uma legenda, tá? Então, ele mostra que é ponto alto duplo em relevo pegando pela frente. Tá vendo o desenho? Só que é importante eu trazer amanhã algum que tenha ou os dois ou um só, pegando por trás pra gente ver a diferença do símbolo. Eu não sei se no gráfico, tendo os dois, o símbolo vai ser diferente, provavelmente sim, ou se a gente vai ter que olhar na legenda pra ver como a pessoa que escreveu o gráfico quis denominar. Então, fica aí esse combinado pra gente. Amanhã eu vou tentar trazer um gráfico que tenha ou os dois ou pegando por trás pra gente ver a diferença. Boa, Lê, Joana, me ajudando muito. Obrigada. Vocês que são umas queridas, umas lindas que o crochê me deu de presente e que eu vou levar pra vida inteira. Vamos seguir pra nossa próxima carreira? Na próxima carreira, uma, duas, três, quatro. A gente caminhou aqui com dois pontos baixíssimos. Fizemos três correntinhas, dois pontos altos, nossa quina de novo, que eu não vou ficar falando aqui pra não travar a língua. Uma correntinha de separação, três pontos altos, uma correntinha de separação, três pontos altos. Marta, aprendendo muito com você. Obrigado, Marta. Muito obrigado. Aqui, gente, só resumindo pra vocês, nessa carreira, a gente não faz ponto alto em relevo, ponto alto duplo em relevo. A gente vai seguir com os bloquinhos de três pontos altos em cada espaço de correntinha. Na receita, vamos ver o que é que ele fala na receita, quarta carreira. Aí, na receita, olha, isso aqui é importante eu trazer pra vocês. As receitas não se repetem. Olha o que ele diz. Continue conforme o gráfico 1, trabalhando em carreiras circulares. Feche com ponto PBX e arremate o fio. Então, geralmente, quando tem gráfico e receita, a receita só repete a parte que tem de modificação. O que é que ele quer dizer com isso? Que a gente vai trabalhar uma carreira sem ponto alto duplo e na outra carreira trabalhando ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente, pegando sempre na carreira anterior a esta do ponto alto duplo. Me fiz entender pra vocês? Me digam o que é que... Porque eu tô explicando o seguinte. A receita mostra o que tem de alteração e depois ela manda você repetir até o tamanho que você quer. Então, o que é que eu tô dizendo em termos práticos? Eu vou fazer uma carreira aqui sem ponto alto duplo e na próxima eu vou fazer ponto alto duplo. Uma carreira sem ponto alto duplo e na próxima ponto alto duplo. Vamos trabalhar? Vamos aqui seguir com pontos baixíssimos até chegar no meio lá das nossas correntinhas. Aí, já. Já a Hilda disse que tá ok, que entendeu? Marta disse que tá ok. Então, beleza. Vamos seguir. Um, dois, três, mais dois pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aqui, uma correntinha de separação e nesse espacinho aqui de uma correntinha a gente vai fazer um bloquinho de três pontos altos. Aqui, uma correntinha de separação e nesse espacinho aqui de uma correntinha a gente vai fazer um bloquinho de 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 um bloquinho. Quem tiver trabalhando com fio grosso e que tiver um bloquinho de 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 um esta correntinha de separação. Não vai ser problema nenhum você fazer três pontos altos e daqui seguir pro próximo espaço e não fazer a correntinha aqui. E na carreira seguinte, trabalhar aqui os três pontos altos sem a correntinha. Porque, dependendo do fio, da linha, da grossura do fio, da agulha e da tensão do seu ponto, essa peça pode embabadar. Não tô dizendo que vai, hein, gente? Pode. Isso é uma coisa que eu estou do meu, da minha experiência. Não estou dizendo que acontece com todo mundo, mas comigo acontece. Tô seguindo aqui, porque essa carreira a gente não tem pontos altos duplos em relevo. Seguindo o nosso projeto, amanhã eu trago o último modelo, depois eu vou trazer uma forma de arremate pra ensinar pra vocês. Então, sábado, domingo, segunda, terça, outro quadrado, quarta, uma forma de arremate. E quinta, a gente vai se encontrar já com uma prévia do nosso projetinho esboçado pra gente ver o que cada uma vai fazer. E aí, no encontro de quinta, quem quiser entrar comigo, eu vou ter o maior prazer em chamar pra gente poder conversar sobre o projeto que a pessoa tá fazendo. Sigo aqui, deixa eu ver se tem alguma... E a Jô tem experiência, viu? Tava numa luta com a receita em suplas uma vez e a Jô, só de ver a foto, detectou o problema e como mágica me ajudou. Ah, Lelê, obrigada, obrigada. Que bom que eu pude ajudar você a resolver. Mas, é isso mesmo, a gente vai aprendendo, né? Que bom que eu pude ajudar. O objetivo é esse. Não, Kim, eu não vou acabar, não. Depois desse primeiro momento do projeto, com os quadradinhos, eu pretendo seguir trazendo conhecimento sempre às 9h18. Mas aí eu não sei se vai ser com alguma... Aí eu vou ver depois que acabar esse primeiro momento. Vamos aos poucos pra não ficar também uma coisa muito chata pra vocês. Cheguei aqui, gente, nessa carreira. Vou fazer agora uma carreira de ponto alto duplo em relevo. Vamos ver no gráfico. Porque, olha só. Vou tentar trazer aqui pra vocês sem desfocar. Uma, duas, três, quatro. Vamos pra essa carreira aqui, tá vendo, ó? Então, eu subi aqui, eu caminhei, subi aqui na nossa quina, fazendo a nossa tradicional quina. Uma correntinha de separação. Qual é a teoria agora? Qual é a base do trabalho? Sempre, na carreira que você vai trabalhar com pontos altos duplos em relevo, você vai pegar no ponto central de cada bloquinho de três pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto alto, um ponto alto duplo pegando pela frente em relevo, um ponto alto. Uma correntinha de separação e sigo um ponto alto, um ponto alto duplo em relevo pegando pela frente no ponto central da carreira, abaixo dessa que a gente fez, hein, gente? Lembrem-se. E um ponto alto. Aí, sigo com a minha correntinha de separação. Um ponto alto, um ponto alto duplo em relevo pegando no ponto central da carreira, abaixo da anterior, que a gente faz uma, pula a que a gente acabou de fazer e vem pra debaixo dela. E a ideia é, percebam que vai ficar ponto alto duplo em relevo em cima de ponto alto duplo em relevo, tá vendo? Criando um frisozinho. Que legal, Janelice, que você tá adorando. Tenho visto que você tá sempre compartilhando lá os encontros. Obrigada. Quanto mais pessoas compartilharem, mais pessoas a gente ajuda, não é mesmo? Vamos seguir aqui. Opa, a linha pegou. Eu não gosto quando a linha pega no meio, eu sempre volto e refaço. Porque no trabalho do crochê, o acabamento e esses detalhes é que fazem a diferença. Então, quanto mais uniforme for a nossa costura, melhor é, mais valorizado é o nosso trabalho. Que bom, Márcia, que bom a Arosa. Arosa, é assim que pronuncia seu nome? Desculpa se eu pronunciei errado. Que bom que vocês estão gostando, gente. Então, vamos seguir aqui com essa carreira. Três correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vamos pra nossa quina. Depois, quem quiser, tiver curiosidade, pode me mandar um direct. Então, eu fiz a minha correntinha de separação. Vou parar de conversar agora pra fazer aqui com vocês. Um ponto alto. Duas laçadas na agulha. Vou pegar aqui, ó. Pulei essa carreira e venho pra carreira de baixo. No ponto central e faço ponto alto duplo em relevo. Estão vendo? E um ponto alto. Então, terminei esse primeiro bloquinho. Quem quiser, me manda um direct que eu mando. O gráfico, a receita, o print da almofada linda que Neide Guzman disponibilizou no site da Círculo. Um ponto alto. Duas laçadas na agulha. E vou pegar no ponto alto duplo em relevo, hein, gente? Olha a novidade aqui. E faço. Tiro duas, tiro duas e tiro duas. E vai ficar friso em cima de friso. E um ponto alto duplo. E um ponto alto, desculpa. Uma correntinha de separação. E vou pro próximo bloquinho. Um ponto alto. Duas laçadas na agulha. Ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente. E ponto alto normal. Uma correntinha de separação e vou pra minha quina. Agora dá pra gente conversar um pouquinho, porque na quina é mais fácil de eu não errar. A almofada que ele fez com prisma é lindo, porque fica o efeito do prisma, que é aquele degradê belíssimo. E esse friso faz toda a diferença, né? Fica uma coisa muito, muito bonita. Troquei de cor nessa carreira. Que legal! Deve ter ficado lindo, hein? Se você quiser me dizer a rosa como é seu nome, pra eu não ficar chamando pelo perfil. Porque às vezes a pessoa pode não gostar, né? Que eu fico só falando pelo nome do perfil, fica estranho. Ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente. Desculpa, não dê as duas laçadas. Duas laçadas, vamos pegar lá. Puxa um pouquinho só, hein, gente? Não precisa puxar muito, pra que esse ponto não fique tão maior do que os outros pontos altos. Uma correntinha de separação. Quando a gente vai começando a dominar o nosso ponto, a nossa tensão, a gente vai se sentindo mais confiante pra moldar a peça e o crochê do nosso jeito. Então, cada uma vai achando o seu jeito, cada uma vai achando a melhor forma de fazer, pra obter o melhor resultado. O crochê é um aprendizado diário, de você com você mesmo, da sua tensão, da sua energia. Olha que bonito tá ficando. O próximo que eu fizer durante o dia, eu também vou trocar de cor. Quero ver como vai ficar. Amanhã eu mostro pra vocês. Espero que eu consiga fazer durante o dia, que segunda-feira a casa tá de cabeça pra baixo, né, gente? Duas correntinhas de separação. Mais uma quina. Uma correntinha, vou seguir aqui pra essa lateral. Duas laçadas na agulha. Eu tô fazendo mais rápido, contando que tá todo mundo entendendo qual é a lógica do trabalho, pra poder dar tempo da gente finalizar o quadrado, pra poder a gente medir quantas carreiras a gente precisa, pra ficar igual aos outros que a gente já fez. Porque a gente já entendeu que se os quadrados forem todos do mesmo tamanho, facilita a nossa vida na hora do arremate. Mas se alguém... Você poderia ensinar como muda de cor? Eu sou iniciante. Posso sim. Tenho uma tia que chama Rosa. Ana Rosa, nome lindo. Ah, Ana Rosa. Que bom, Ana Rosa. Agora eu vou chamar pelo nome, Ana Rosa. Eu ensino sim, Marta. Vou mudar aqui de cor pra você ver como é que eu mudo de cor. Então, tem algumas formas de você mudar de cor, dependendo do trabalho que você tá fazendo, né? Nesse trabalho aqui, eu mudo de cor, arrematando uma cor e começando de novo com a outra. Vou te mostrar. Mas tem trabalho que você precisa, que você tem que dar nó, que você pode dar aquele arremate de tapeceiro que não sai de jeito nenhum. Tem umas que você pode simplesmente colocar e ir arrematando por dentro do ponto, quando é uma costura de pontos baixos. Eu vou te mostrar aqui. Deixa eu voltar aqui, viu, gente? Gente, que eu acho que eu me perdi. Eu não tenho certeza que esse aqui foi ponto alto duplo, tá vendo? É importante a gente tá atento. Agora, ponto alto duplo. E um ponto alto. Uma correntinha de separação. Ponto alto duplo. Uma correntinha de separação. Ponto alto duplo. Em relevo, pegando pela frente. Tá vendo? Cuidado pra não pegar o ponto pelo meio. Tem que pegar ele todo. Um ponto alto. Uma correntinha de separação. E vou trocar de cor aqui pra Marta ver. Aqui, ó, Marta. Eu finalizei. E vou arrematar a linha. Se diz que tá tranquilo lá, que bom que você tá entendendo que tá tranquilo. Aí, aqui, eu arrematei a linha e vou entrar com outra cor. Ó. Eu faço assim. Eu faço o anel corrediço, Marta. Tá vendo? Fiz o anel corrediço na nova cor. Lembram que a gente tem que caminhar com baixíssimo pra começar aqui. E o que é que eu faço? Eu já venho aqui no espaço. Isso aqui depois eu vou ter que arrematar, tá? Venho aqui no espaço. Ó. Já conto aqui como uma correntinha. Duas, três. Já dei a altura do meu ponto alto. Essa linha aqui do fio novo, eu já boto aqui por trás pra arrematar aqui. E faço mais dois pontos altos. Fiz muito rápido ou deu pra você entender? Me diga. Duas correntinhas. E aqui, mais três pontos altos. O fio novo, eu já vou arrematando. O fio velho, eu arremato depois. Essa carreira aqui é uma carreira que a gente faz toda somente de ponto alto. Sem ponto alto em relevo. Lembram? É uma carreira de ponto alto e outra com ponto alto em relevo. Então, essa carreira aqui a gente vai seguir. Entendeu? Que bom, Marta. Posso fazer depois de novo, se você quiser. Mas que bom que você entendeu. Você troca, você arremata e começa de novo do ponto que você teria que começar já com a linha nova. E aqui a gente segue. Essa carreira eu vou seguir um pouquinho mais rápido. Cada uma vai fazendo aí no seu tempo, hein, gente? Não se agonia, hein, não. A gente tem dezesseis minutos ainda. Eu acredito que mais uma carreira de ponto alto relevo duplo, a gente já vai chegar no tamanho. Tenho a impressão. O bacana quando a gente pesquisa para um projeto novo é que a cabeça fica um verdadeiro baú de ideias. Já pesquisei tantos quadradinhos, tantas receitas bacanas e lindas que eu já estou querendo fazer várias coisas. Tudo bem, tá prestando atenção já. Mais tarde você faz, não tem problema. É isso mesmo. Um dos pilares do crochê, como eu disse lá no início, é importante a gente ver, ler a receita toda ou observar o gráfico. Para depois a gente ir executando com mais propriedade. É isso mesmo. As chances da gente errar são menores, né? Da gente ter retrabalho. Solta em coraçõezinhos para mim, quem quiser ajudar. Parece que quando tem coraçõezinhos, o algoritmo entende que isso é uma coisa bacana. Mais importante, eu acho, do que só ficar preocupado com o algoritmo é a gente fazer um trabalho legal, né? Pelo menos essa sempre foi a minha mentalidade. Desde que eu comecei, em 2014, o Instagram era bem no início ainda. Eu sempre me preocupei em fazer um trabalho legal, muito mais do que me preocupei com o algoritmo. E acho que essa é uma forma de você levar com mais leveza as adversidades desse mundo virtual. Pelo menos essa é a minha experiência, esse é o meu conselho. Bom dia a todos, Joana. Só uma dúvida, quando pego o ponto alto em relevo e pegando lá no que foi feito o ponto alto em relevo? Isso, não sei se falei correto. Quando pego o ponto alto em relevo, é pegando lá no que foi feito o ponto alto em relevo? Sim, sim. Nessa carreira aqui, você pega o primeiro aqui, onde não tinha ainda ponto alto em relevo. E o segundo, que já tinha um ponto alto em relevo, você vai pegar no ponto alto em relevo que você já tinha feito. Isso mesmo. Você falou certo, Maria. E a próxima, você pega, você cria, né? Aí, nessa carreira próxima que a gente vai fazer, você vai pegar o ponto alto em relevo aqui, que não tem ainda. Vai pegar o ponto alto em relevo nesse que já tem, nesse que já tem, nesse que já tem. E vai criar um aqui que não tem. É isso aí mesmo, você entendeu certinho. Era essa a sua pergunta? Tirei sua dúvida? Diga pra mim aí se eu tirei sua dúvida, senão eu explico de novo. Vou caminhar aqui até o meio da quina. Vamos fazer outra quina. Duas correntinhas de separação. Obrigado, tirou. Que bom. Então, era essa a sua dúvida mesmo. Aqui já vamos fazer o ponto alto em relevo, ó. Uma correntinha de separação. Vamos fazer um ponto alto. Duas laçadas na agulha. E vamos aqui, ó. Ponto alto duplo em relevo. E um ponto alto. Uma correntinha de separação. E ponto alto. Ponto alto duplo em relevo. E um ponto alto. Não achem estranho, quando vocês mudam de cor, que a peça tenha um caimento um pouco diferente. Porque, como eu já tinha dito, cada tintura de linha faz com que a linha se comporte de um jeito. Então, essa linha verde mais clara que eu tô, ela é um pouco mais mole do que essa. Então, a tendência é que a minha costura fique mais desbeiçada. Eu já ouvi esse termo e acho engraçado. Quando a costura fica mais molenga. Porque a linha tem um comportamento diferente da outra cor que eu tava. Acreditem, isso é verdade, hein, gente? Laçada na agulha. Tá vendo, Marta? Tô fazendo em cima. Marta, não. Desculpa. Foi Maria. Tô fazendo, pegando o ponto alto em relevo lá daquela carreira. Pra fazer o próximo. E aqui eu vou fazer o último. Uma correntinha de separação pra ir pra química. Uma correntinha de separação pra ir pra química. Isso é tão verdade da linha quanto as agulhas. O material da agulha se comporta diferente dependendo da linha, dependendo da costura. Que coisa linda, hein, gente? Tô adorando. Vamos lá. Eu sou suspeita pra falar que eu adoro tudo. Acho crochê lindo. Tricô. Macramê. Bordado. O mundo das artes manuais, pra mim, é um mundo infinito de possibilidades. Tá tudo bem aí, gente? Vocês estão concentradas fazendo? Se tiverem dúvidas, falem. Porque eu tô correndo pra acabar o quadradinho, mas não tem problema se eu não acabar. Eu explico e cada um acaba aí, mesmo que a live acabe. A minha sugestão vai ser que a gente faça uma carreira de pontos baixos no final desse modelo de quadradinho, pra ele dar uma encorpada na hora da gente arrematar, ficar melhor. Porque é o seguinte, o ponto baixo e o ponto baixíssimo são pontos de acabamento mesmo. Que você faz, geralmente, quando você quer que a costura encorpe um pouco, pra você poder arrematar. Loli, qual será a peça? Não tem peça feita, pronta, não, Loli. Cada um vai fazer o que quiser com os quadradinhos que conseguiu fazer. O projeto, eu vou falar aqui enquanto eu tô fazendo, pra você entender. É eu ensinar cada dia a ler gráfico, ler receita, trazer um conhecimento novo. E aí eu dei a ideia de que cada uma, no final dos primeiros cinco encontros, construísse alguma coisa com o que foi feito, pra ter um propósito. Mas você fica livre pra somente fazer os quadradinhos, se quiser, como exercício, e não construir nada. Então, não tem uma peça pronta. Vão surgir várias, de repente. Eu tô com a ideia do que eu vou fazer. Aí outras pessoas podem trazer outras ideias ou ideias iguais, que vão ser diferentes no final das contas, né? A gente vai ter um encontro, que eu vou chamar quem tiver disponibilidade, que quiser participar, pra que essa pessoa converse sobre o projeto que ela decidiu fazer. Ou se ela também não decidiu fazer projeto nenhum, e ela vai contar um pouco da experiência dela, do que ela achou das aulas desse primeiro momento do projeto. Entendeu? Obrigada, entendeu? Um beijo. Eu fiquei aqui falando, olhando pro que eu tô fazendo, não vi que você já tinha entendido. Que bom que você entendeu. Se você não assistiu o primeiro e o segundo encontro, eu vou disponibilizar eles no YouTube. É porque tem que editar, e o final de semana não tive como fazer isso, mas vou fazer. Tô acabando aqui a minha última carreira. Vou ter que cortar, viu, gente? Que eu não tenho... Tá aí uma coisa que eu não tenho muita paciência no crochê, isso é... Pegar a linha embolada pra... Eu não tenho muita paciência pra isso, não. Eu vou até aproveitar que eu tive que cortar. Qual o tamanho da agulha que eu estou usando? 2,5, Loli. Porque o fio é compatível com essa agulha de 2,5. Pode pegar uma agulha compatível. Já que eu tive que cortar, eu vou ensinar vocês como é que eu dou o nó. Ó, eu tenho aqui dois fios. É o nó de tapeceiro, eu não sei fazer do jeito que a minha avó faz, ela segura no dedo, eu não sei fazer. Eu faço assim, ó. Eu pego aqui, dou um nozinho com o fio que tá cortado. Ó, peraí que eu vou mostrar. Não fiquem agoniadas, não. Dei um nozinho, tá vendo, ó? Dei um nozinho com o fio pequeno, eu dei um nozinho na linha grande, que tá vindo do novelo, e apertei. A linha que tá vindo do novelo, a linha que tá vindo do novelo, eu vou dar um nozinho também no fio que eu precisei cortar. Eles são um nozinho corrediço. Quando você faz isso, que você faz assim, ó, e que eles se juntam, o foco da tela saiu. Eu fiz um nozinho da linha que eu cortei na linha que tá vindo do novelo, e fiz um nozinho da linha que tá vindo no novelo no fio que eu cortei. Quando você puxa que eles se juntam, você pode cortar isso aqui, ó, bem rente, que nunca mais eles se soltam. É impressionante. Aqui você pode cortar bem rente, que, ó, nunca mais eles se soltam. Tem um nome técnico pra esse nó? Eu não sei dizer, acho que é nó de tapeceiro. Érica disse aí que é a maneira que ela mais usa. Minha avó tentou me ensinar a fazer de um jeito que ela faz segurando no dedo. Eu nunca consegui aprender. Mas eu disse pra ela que eu aprendi pra ela não ficar chateada. Minha avózinha, pra quem não me conhece, não sabe da minha história, eu vou contar só um pouquinho enquanto eu tô terminando aqui, pra não ficar chato vocês só olhando a minha mão mexendo. Eu aprendi o crochê com a minha avó aos sete anos. Essa minha avó, que é a Elisabete, ainda é viva. Ela tem 96 anos e ainda faz crochê. E somos cinco meninas netas, só eu aprendi. Ela tem o maior orgulho porque eu aprendi. E ela fica, cada peça que eu faço, que eu mando pra ela, ela fica, assim, super orgulhosa. E eu, Ave Maria, cada vez mais apaixonada pela minha avó. Cada peça que eu faço de crochê, meu amor por minha avó só aumenta. Agradecida por ela ter me ensinado. Um dia eu conto a minha história de novo pra vocês, pra quem não conhece ainda. Acabamos aqui, tá vendo? Vou fazer a última correntinha. Uma, duas, três, vou fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui, eu acho que já atingimos o tamanho, tá vendo? Cês tão vendo ele em cima do que eu já fiz ontem. Como eu disse a vocês, vamos fazer somente uma carreira de pontos baixíssimos pra finalizar. Então, o acabamento dessa peça, aí é que eu faço uma correntinha. E sigo fazendo ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Na quina, eu vou fazer um, dois, duas correntinhas e um, dois. Fiz a quina. E sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Aqui onde tem a correntinha, você pode pegar abraçando toda ela. E aqui, você segue na cabeça do ponto. Entenderam como é que eu sugeri o acabamento? Quem quiser, pode fazer diferente. É só uma sugestão. Tô fazendo ponto baixo pra cada ponto de base. Na correntinha de separação, eu abraço ela toda. E sigo aqui pra dar uma encorpada no nosso quadradinho. Obrigada, Quinha. Obrigada, obrigada. As histórias fazem parte de quem nós somos, não é mesmo? Eu também gosto muito das histórias e acho que é uma coisa universal. Que muitas das pessoas que aprenderam crochê na infância, aprenderam com a avó, aos sete anos. E eu acho que tudo isso é muito forte, muito simbólico. E sigo aqui, hein? Lembrando que a quina... Tenho a impressão de que a quina eu fiz errado. Talvez eu possa fazer... Vou testar aqui com vocês, já que a gente já voltou. Em vez de eu fazer... Em vez de eu fazer correntinha de separação, eu faço um, dois, três, quatro. E aqui eu sigo fazendo. Acho que ele vai ficar melhor, porque não vai ficar com esse biquinho. Depois eu desmancho esse. Vou terminar aqui com vocês e desmancho aquele primeiro. Ficou melhor, tá vendo? A quina ficou melhor com dois... É, quatro pontos baixos do que como eu fiz aqui. Que eu fiz dois pontos baixos, duas correntinhas, dois pontos baixos. Achei que ficou melhor dessa forma que eu fiz agora. Aqui, pra quem entrou, quem conseguiu voltar... Bom, que já sabe do que a gente tá falando. Quem entrou agora, a gente já tá acabando. O terceiro episódio do encontro, às nove e dezoito. Onde eu tô ensinando a ler gráfico e receita. E a gente... E a proposta é, quem quiser... Construir uma peça com os quadradinhos feitos aqui. E aprendidos. Tô trazendo sempre receita de algum outro artesão. Você também achou, Loli, né? Que ficou melhor, também achei. Então, chegou aqui na quina, eu vou fazer quatro pontos baixos. E não vou botar correntinha. Vai ficar mais bem acabado. E sigo fazendo um ponto baixo... Pra cada ponto da carreira de base. Conversei demais na primeira, não foi, gente? Não deu tempo da gente fazer todo na primeira. Prometo que amanhã eu vou conversar menos. Também porque o gráfico exigia que a gente tivesse mais calma na hora de fazer. Pra vocês entenderem. Vou relembrar aqui, quem quiser, me pede via direct que eu mando o gráfico e a receita. E a foto da peça, que é uma almofada que Neide Guzman disponibilizou no site da Círculo. Já tô aqui acabando a última lateral. Pra não tomar mais o tempo de vocês. Eu tô identificando... Eu tô identificando... Converso mais, quinha, você gosta? Eu tô identificando pessoas novas... Que entraram agora e que não entraram na de antes. É uma continuidade aqui, viu, gente? É uma continuação da live que foi feita antes. Então, quem não pegou a de antes, pode assistir. Vai ficar gravada até amanhã. E depois, toda essa sequência do projeto 918... Eu vou disponibilizar no YouTube... Pra quem quiser fazer. Tô aqui na última e vou arrematar. Depois, a gente tem um trabalhinho pra arrematar todas essas pontinhas, mas tudo bem. E aqui, acabamos o nosso quadradinho, o nosso terceiro quadradinho. Que ficou com o mesmo tamanho do quadradinho que a gente fez ontem. E aqui são os três modelos. Vou pegar o outro. Pra vocês verem. E aqui estão os três modelos que a gente já fez. Estão vendo? Esse foi no sábado, esse foi no domingo e esse hoje na segunda. Vou voltar aqui a tela. Gostaram? Espero que tenham gostado. Desculpa aí o meu desabafo no início da primeira live. Não quis trazer polêmica pra ninguém. Todo mundo tem direito de ter opinião e de achar o que quiser. O importante é a gente fazer o trabalho com o coração. Ser muito verdadeiro com os nossos sentimentos e com as pessoas. Com o tempo das pessoas, não é? Pra mim, isso é primordial. É levar a coisa com muita seriedade. A minha última dica, antes, é que pesquisem. Pesquisem sempre. Antes de acabar, é pesquisem. Pesquisem muito. Vejam muitas fotos. Porque é muito bacana esse estímulo à nossa criatividade. Não precisa que você crie receitas pra você ser criativo. Você pode pegar uma receita como essa que a gente tá pegando hoje. Dando os créditos ao artesão que fez. A quem teve o trabalho de escrever. E você pode modificar ela. Você pode adaptar ela. E você não deixa de ser criativo por isso. Você não deixa de ser um artista por isso. Você não deixa de ter o seu valor por isso. Então, assim, o importante é que você pesquise. Que você estimule a sua criatividade. E que, aos poucos, você possa também criar. Ou não. O importante é que, quando a gente use a receita de alguém, a gente dê os créditos. E valorize esse trabalho. Tá certo? Muito, muito, muito obrigado. Você está serena com a sua consciência. É o que importa. É isso mesmo, viu, Márcia? Muito grata por este ensinamento. Que bom. Química das lãs. Não sei seu nome. O quadradinho de ontem ainda é o meu primeiro lugar. É, o de ontem foi lindo mesmo, né? Eu gostei muito desse de hoje também. Eu adoro ponto alto em relevo. Acho que ele fica com um acabamento muito legal. Vamos ver o que é que vai dar no final. Nessa peça que a gente vai montar, não é? Obrigado por nos ensinar. Obrigado a vocês por participarem. Pela paciência, pela dedicação do tempo. E amanhã, às 9h18, a gente se encontra novamente. Um abraço, uma ótima segunda-feira. Vamos crochetar. Tchau!